Curizado, o negócio é o seguinte, o Inter vai mesmo perder Cezinha, jogador de 20 anos, protagonista da equipe colorada que venceu a Copinha em janeiro? Pois é isso que está acontecendo no Beira Rio. Ainda há tempo para que esta situação seja repensada, reavaliada e que o clube tome a decisão certa. O Internacional está na eminência de cometer esta barbeiragem e neste vídeo eu vou te falar sobre isso. Você está inscrito no meu canal? Antes de falar do caso Cezinha, eu quero te convidar a reiterar o convite para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações aí no sininho e se gostar do vídeo, deixe o teu like, comenta aqui, discorda, mostra a tua divergência ou a tua concordância. Pode me acompanhar também no meu Instagram, meneghetejornalista, um pouco dos bastidores do meu dia a dia, gestão na band, donos da bola, os meus assados, o meu Instagram, meneghetejornalista. O Alexandre Chaves Barcelos, vice-presidente eleito do Internacional e que tem ocupado as funções de vice-presidente de futebol, embora não tenha sido oficializado no cargo, mas eu tenho a informação de que se a chapa da situação, através do candidato Ginter Spode, fora vencedora na eleição presidencial ao final do ano, o Chaves Barcelos será efetivado como vice-presidente de futebol para 2021. Pois ele deu uma entrevista nesta semana, após a vitória do Internacional em Recife, e disse que houve uma avaliação técnica e que, a partir da avaliação especialmente do técnico Eduardo Cudê, o Cezinha não terá a sua permanência efetivada no Internacional. O Cezinha é um jogador de 20 anos, é um armador, é um meio campista, é um jogador de habilidade, é um jogador franzino, ele tem o biotipo mago, pequeno, 1,65m, jogador daqueles meias habilidosos, formado, passou pelo Três Passos, está emprestado ao Internacional até 31 de dezembro e o Inter deveria pagar para ficar com o jogador R$ 800 mil para que detivesse 50% do passe jogador e a decisão de momento é o Inter não realizar este investimento e acabar abrindo mão do Cezinha. O Cezinha foi protagonista, foi capitão da equipe colorada treinada pelo Fábio Matias, que em janeiro deu talvez o título mais importante da gestão do presidente Marcelo Medeiros, o título da Taça São Paulo de futebol de juniores. E ele jogou bem a competição, o Internacional fez um processo de subida dele para os profissionais, o Cudê na sua avaliação não aprovou e a partir desta reprovação o Cezinha está na decisão de momento deixando o Internacional e o Botafogo já se mostra interessado. E parece que o jogador e o seu staff cometeram um equívoco, porque o Internacional decidiu reintegrá-lo ao time sub-20. Lembrando que o Cezinha fez 20 anos agora, na primeira semana do mês de outubro, dia 3 de outubro, precisamente. E o jogador se negou a isso, que eu considero um equívoco. O jogador errou, deveria se integrar ao sub-20 e lá ficar até ganhar uma nova oportunidade na equipe do Cudê. Isso é muito comum no futebol, jogadores que ganham uma chance entre os profissionais, por uma escolha do treinador a cabo não sendo aproveitado, e retornam, ou para a base, ou no caso do Cezinha, retornaria, mas ele se negou, e este é um equívoco, a trabalhar no time sub-20. Ora, mas o Internacional já tem recentemente, em alguns anos, jogadores que ele acabou dispensando e que estava errado. Um exemplo um pouco, dois exemplos mais distantes. Ricardo Goulart, que o Falcão tentou promover como jogador dos profissionais, mas acabou não vingando, e depois virou este grande jogador, passou pelo Palmeiras, Cruzeiro, principalmente, teve uma passagem recentemente pelo Palmeiras, está hoje no futebol da China, e Lucas Lima também, na época o Inter tinha o D'Alessandro, Lucas Lima subindo, 21, 22 anos, não foi aproveitado, e foi negociado para o Santos por um valor muito abaixo do que depois ele mostrou que teria. E também já tivemos vários casos de jogadores em que os clubes apostam, e aqui acabam não vingando. Fábio Pinto, que jogou no Internacional, depois o Grêmio o contratou, foi negociado com o Ovedo, nunca foi um jogador que se esperava. Mas o Cezinha custa, custaria para o Internacional, ainda há tempo disso ser revertido, 800 mil reais. Gente, isto é um valor que para o futebol é insignificante. Os clubes desperdiçam muito mais dinheiro com outras apostas do que com um jogador que passa pela base, o Cezinha está aí há menos de dois anos no Internacional, que participam de um título representativo como expoentes. Ele era o capitão da equipe do Fábio Matias na Copa São Paulo de Futebol de Juniores, em janeiro, quando o Inter foi campeão, batendo na final justamente o rival Grêmio. E o Inter vai abrir mão desse jogador? Será que não vale o investimento, a aposta de 800 mil reais para ficar com o Cezinha e ser dono de 50% do seu passe? É claro que vale. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O Inter está cometendo uma barbeiragem. O Inter tem que rever isso. Talvez o processo eleitoral esteja atrapalhando esta tomada de decisão. Talvez o fato de que o Internacional não tenha hoje um vice-presidente efetivado no cargo, mas tanto o Rodrigo Caetano, quanto o Alexandre Chaves Barcelos, quanto o presidente Marcelo Medeiros, precisam olhar para esta situação de forma mais atenta, de forma mais competente, com foco. Chamar o jogador, chamar o seu staff, tentar uma renegociação para dizer, Cezinha, fica no Sub-20, nós vamos te olhar melhor em 2021. O Internacional não pode desperdiçar esse talento. Eu sei que há o risco de que se faça o investimento e o jogador não vingue, mas neste caso, há uma relação custo-benefício muito interessante. O Cezinha já deu provas que vale muito mais do que este valor a ser investido. O Internacional vive contratando jogadores do mercado sul-americano aí para colocar no seu Sub-20 para ver se rendem alguma coisa. Querem um exemplo mais recente? O Sarrafiore. O Inter não comprou o Sarrafiore. Mas o Inter investiu energia e investiu tempo para trazer o jogador. Que resposta que deu o Sarrafiore? Então, por que não investir num jogador que passou pela base, que é campeão da Copa São Paulo e cujo investimento para números do futebol é insignificante? O Inter teve um lateral há pouco tempo atrás que ganhava mais 300 mil por mês e que não jogou nem 10 partidas nos profissionais, que nem inscrito nas principais competições foi. Então, o investimento no Cezinha vale sim e a direção do Internacional tem que olhar este caso com a devida atenção que o caso realmente merece. Se inscreve no meu canal, ativa aí as notificações, deixa o teu like, me acompanha no meu Instagram, Meneghete Jornalista, Batidor, o meu dia a dia e, é claro, muito sassado. Feitoria agorizada. Vai, um abraço.